Você já teve curiosidade de conhecer uma fábrica de imóveis por dentro? Então, nesse vídeo eu vou mostrar a fábrica de imóveis da Simoneto, uma empresa paranaense que fica na cidade de Ampere. Esta visita foi promovida pela loja Simoneto da Avenida Iguaçu, em Curitiba, Paraná, juntamente com a Confraria de Arquitetura e Design de Curitiba, a fábrica da Simoneto, na cidade de Ampere. Nós iniciamos a nossa visita ao Parque Fabril, com 25 mil metros quadrados de área, onde lá tem a armazenagem das placas, onde é feito o plano de corte de acordo com a cor e a espessura da chapa. Depois que a chapa é cortada, ela vai para a coladeira, para poder colar aquelas fitas de borda. Passa para a usinagem e depois é feita a marcação de furos e alguns furos. Depois, essas peças são limpas, etiquetadas de acordo com o pedido. Em algumas peças, elas são instaladas os puxadores. E aí, elas são embaladas e separadas em paletes, de acordo com o pedido, separado por cidade, por loja e por cliente. Nós também fomos conhecer a Sufer, que é uma empresa também do grupo Simoneto, onde é feito toda a parte de vidro do mobiliário. Gostou desse vídeo? Não esquece de compartilhar e deixar o seu like. Também vou deixar aqui na descrição o contato da Simoneto Iguaçu, que promoveu essa viagem para a gente, junto com a Confraria de Arquitetura e Design de Curitiba. E também o link do canal deles no YouTube. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.